Ulisses, vou te fazer uma pergunta, até um pouco perversa, mas compreensível. Quando você conhece a história dessas pessoas, você vê o ser humano que tem ali, né? O que ocasionou, não que isso explique ou não o crime, mas assim, por qual motivo, às vezes, o ser humano se tornou esse ser humano? Como é que a empatia aparece nesse processo? E tá aí que eu me refiro à perversidade, né? É uma pergunta até estranha de ser feita. Mas é comum também ocorrer alguma empatia, não com o crime, mas assim, caramba, olha o que esse ser humano aqui viveu. E é um conflito particular, né? Você tem empatia com uma coisa que foi bárbara, que é inaceitável. Sim, dos criminosos que eu biografei, eu acho que a Elise Matsunaga é a que mais desperta esse tipo de sentimento. As pessoas têm empatia pela Elise Matsunaga. Eu lembro que eu decidi biografar a Elise Matsunaga, porque quando eu a vi saindo da cadeia pela primeira vez, tinham muitas pessoas na porta da cadeia, ela foi ovacionada com uma salva de palmas, porque ela tem o dilema que ela é uma mãe, que ela tenta se reaproximar da filha. As pessoas chegaram à conclusão de que o Marcos Matsunaga, o marido que ela matou, ele era um homem extremamente violento, não só com ela, mas com outras mulheres. Então, as pessoas acabam criando uma empatia. Então, eu acho que são sentimentos diferentes. Ao mesmo tempo que o brasileiro tem uma admiração pela Suzane como celebridade, eles têm esse acolhimento com a Elise Matsunaga. Ela é muito... as pessoas apoiam a ressocialização. Eles têm esse discurso. Então, eu acho que vai... Aplaudiram uma saída... E detalhe, a gente está falando de um crime que ela matou e cortou o... Ela matou esse cortejo, ela foi aplaudida. Você vê como isso mexe com a sensação das pessoas, com o sentimento. Imagino que isso também lhe surpreenda. Me surpreende, mas aí também o livro, ele traz a biografia do Marcos Matsunaga, que é o marido. Então, as pessoas chegam à conclusão... Isso é uma conclusão deles, não minha. Que a Elise Matsunaga, ela matou um homem extremamente violento. Então, a gente está vivendo uma epidemia de feminicídio. Então, quando você vê e mostra o contrário, eu acho que as pessoas acabam tendo uma admiração. A Elise Matsunaga é impressionante. Ela não tem... A Suzane, ela desperta amor e ódio. Tem pessoas que acompanham, você posta uma coisa sobre a Suzane, e você vê pelos comentários que muita gente elogia, que muita gente critica. Mas a Elise Matsunaga, nesse aspecto, é uma unanimidade. A Elise é muito pintada ali como uma vítima das suas circunstâncias, que acabou moldando aí uma assassina por conta do que ela viveu. Mas como você enxerga, por exemplo, qualquer perspectiva de ressocialização do maníaco do parque? Porque esse é um horizonte que, pela lei brasileira, existe de alguma forma, né? Tem ali, salvo engano, a previsão de que ele poderia, em tese, ter a sua saída para o regime semiaberto avaliado em 2028. É isso, explica um pouquinho para a gente. É, ele, na verdade, não é para o semiaberto. O maníaco do parque, a previsão, é que ele foi preso em 1998, ele recebeu uma condenação de 285 anos, e, na época que ele foi sentenciado, o cumprimento máximo de pena no Brasil era de 30 anos, hoje é de 40. Só que aí vai acabar essa pena em 1998. Ao contrário de outros presos, eu vou falar dos que eu biografei, da Elise, da Suzane, eles passaram por uma progressão de regime. A Suzane, primeiro, foi para o regime semiaberto, depois, agora ela se encontra no regime aberto. As pessoas reclamam muito das saídinhas, como você estava falando, mas elas são essenciais para a ressocialização, justamente para não acontecer o que pode acontecer com o Francisco, que é simplesmente completar 30 anos de cadeia, a porta da penitenciária abrir e ele sair. Um ser humano que não tem nenhuma. E ele mesmo fala que pode cometer outros crimes. Ah, ele mesmo fala? Ele fala. A Elise Matsunaga e a Suzane, eles passaram por exames criminológicos. A Justiça manda os psicólogos perguntarem para esses sentenciados e todos os outros que estão galgando regimes mais brando. Se vai voltar a cometer crime, pergunta se está se arrependido do crime que cometeu e, principalmente, o que vai fazer fora da cadeia. Porque eles têm que trabalhar, não sai da cadeia nem no regime aberto, nem no semiaberto, se não tiver emprego garantido fora da cadeia. O maníaco do parque, ele não passou por nenhum desses processos. Os últimos exames criminológicos feitos nele foram em 2013, ou seja, tem mais de 10 anos. Então, as pessoas pensam que essa saída dele vai ser automática. Mas a Justiça, antes de conceder o alvará de soltura, vai submetê-lo novamente a novos exames. Os exames que ele já fez até agora, ele deixa claro que ele voltaria a cometer crimes novamente, porque ele falou isso no tribunal do júri, falou isso para diversos psicólogos e psiquiatras que atenderam ele dentro da cadeia, que ele era tomado por uma força demoníaca. Recentemente, o livro traz a informação de que ele se converteu a uma igreja evangélica e aí ele acabou expurgando essa força maligna de dentro dele. Mas o psicólogo, quando ouviu isso, ele escreveu que o discurso era calcado na religião.